Completamente livre de marcação o Fabrício, foi pra cima do Ribeiro, olhou pra área, pisou na bola, deu uma gingada, ficou sem opção. Aí já se recompõe a defesa do time do Ipiranga. Opa, o Fabrício ficou na bronca com a galera. Enlouqueceu o Fabrício completamente o jogo, correndo e ele, opa Fabrício, não, aí ele inviabiliza o negócio. Mas, o Fabrício fez sinais obscenos, está expulso de campo pelo árbitro, Luiz Teixeira Rocha perdeu completamente a cabeça. O Fabrício, o que é isso? Completamente desequilibrado, completamente livre de marcação o Fabrício, foi pra cima do Ribeiro, olhou pra área, pisou na bola, deu uma gingada, ficou sem opção. Aí já se recompõe a defesa do time do Ipiranga. Opa, o Fabrício ficou na bronca com a galera. Enlouqueceu o Fabrício completamente o jogo, correndo e ele, opa Fabrício, não, aí ele inviabiliza o negócio. O Fabrício fez sinais obscenos, está expulso de campo pelo árbitro, Luiz Teixeira Rocha perdeu completamente a cabeça. O Fabrício, o que é isso? Completamente desequilibrado, completamente livre de marcação o Fabrício. Foi pra cima do Ribeiro, olhou pra área, pisou na bola, deu uma gingada, ficou sem opção. Aí já se recompõe a defesa do time do Ipiranga. Opa, o Fabrício ficou na bronca com a galera. Enlouqueceu o Fabrício completamente o jogo, correndo e ele, opa Fabrício, não, aí ele inviabiliza o negócio. O Fabrício fez sinais obscenos, está expulso de campo pelo árbitro, Luiz Teixeira Rocha perdeu completamente a cabeça. O Fabrício, o que é isso? Completamente desequilibrado.